Com valor, jovens santos do Senhor Vamos proclamar que é Cristo, é o Salvador Os que nele crerem certo alcançarão Vida eterna e perdão Oh cidade, vamos combater Valorosos somos por Jesus Venceremos pelo Seu poder Manifestaremos Sua luz Sempre avante os jovens, vamos com valor Combater por fé o astuto tentador Cristo com Seu braço nos sustentará E vitória nos dará Oh cidade, vamos combater Valorosos somos por Jesus Venceremos pelo Seu poder Manifestaremos Sua luz Bem-aventurados somos no Senhor Temos alcançado a unção do Criador Pela qual sentimos paz e comunhão Para eterna salvação Para eterna salvação Por cidade, vamos combater Valorosos somos por Jesus Valorosos somos por Jesus Valorosos somos por Jesus Valorosos somos por Jesus Venceremos pelo Seu poder Venceremos pelo Seu poder Manifestaremos Sua luz Amém Palavos Amém Legenda Adriana Zanotto